Não, não tá sem som. Eu ia fazer isso porque o cara já falava que tá sem som. Eu que tô zoando, não é nada. Ô, irmão, a folha branca, irmão. Meu Deus do céu. É a folha, irmão. Aqui, irmão. Aqui, aqui. Isso, obrigado. Não, irmão, não é essa folha. É aquela folha, irmão. Meu Deus do céu, velho. Eu tô bem arrumado. Foi você que arrumou, hein? Foi você que arrumou. Fala oi, irmão. Fala oi. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. O Mantuan. O Mantuan. Fala sozinho de vez em quando. Peraí. Fala sozinho de vez em quando. E guarda sorvete na bolsa. E guarda sorvete na bolsa. Ó, isso aqui, ó. Já ficaram bravos, pessoal. Porque a gente coloca nos carros. Pedimos a gentileza de não colocar as mãos e nem abrir as portas do carro. Agradecemos a compreensão. Tô, irmão. Tô, irmão. É pra deixar no carro, irmão. Você amassou a folha. Por que a gente coloca, pessoal? Porque tem gente que não conhece, não sabe. Aí vem, mete a mão, vai oxidando, enfim, etc. Galera, hoje nós estamos fazendo o teste de iluminação. Se você falar que tá ruim, é porque teu celular tá ruim e você precisa ajustar ele. Porque tem tanta luz aqui que eu já... Ele tá pegando a outra? É tanta luz aqui que eu não sei nem pra onde olhar mais. E não dá pra fazer os vídeos de carro que chegaram os carros. Eu tô postando aí. Vou fazer uns outros, porque a gente tá testando. Vertical, horizontal. Um fala que é na vertical, outro fala que é na horizontal. Porém, tem o problema de que no Instagram, Facebook e TikTok é vertical. No YouTube tem que ser horizontal. Pô, fazer dois vídeos não dá. Então, nós vamos fazer o teste do quadrado. Se der certo, o quadrado, cada um no seu quadrado. Para de me copiar que tá ficando chato e feio. E eu não te copio, então você não me copia. Porque eu não gosto que me copie. Entendeu? Então, a gente tá fazendo os testes. Então, hoje é pra falar que estamos comprando, estamos vendendo, estamos consignando, estamos locando só para a revista e o que mais? Não tem mais o que falar? Fala qualquer coisa. Que aqui agora vai ser o Soul People, Soul People é qualquer coisa. Então, é sério, galera. Estamos comprando, estamos consignando, os carros estão chegando. Eu vou fazer essa semana ainda, vou postar aí os leads de cada um deles no meu celular rapidinho. Pra poder ser mais rápido, porque senão esse vídeo fica logo, ninguém tem saco. E o produtor está tentando armar um esquema de sempre colocar, estamos comprando. Põe de novo aquele Silvio Santos lá. Presta atenção, pessoal. Fica agora com o que ele fez do Silvio Santos. Já no ar, Silvio Santos, século XX. Voltamos, pessoal. Então, você viu aí que legal? Estamos comprando, estamos consignando, somente de São Paulo, somente de importar. Cara, essa de importar, depois se eu quiser, foi a melhor, fala a verdade. É isso aí, importar, depois se eu quiser. Então, pessoal, você que não nos visitou ainda, estamos, tem que falar toda vez que entra gente nova. Acaba vendo vídeo antigo no Global. Global já... Duas coisas, pessoal, que eu quero falar pra vocês importantes. Global ficou em 2023, 2024, átrio. Meu ex-funcionário ficou em 2023, agora é 2024, irmão Mantuan. Então, o Will, meu filho, está em 2023. Para de perguntar cadê o Will. O Will sumiu. Segue ele nas redes sociais, que ele está bem, num trabalho novo, vendendo seminovos. Se você quer seminovos, é com o Will, meu filho. Ele está em 2023, ok? Então, 2024. Agora, irmão, você não tem ideia do quão louco é esse irmão. Só passando dinheiro com ele aqui, você vai dar risada o dia inteiro. O cara é muito louco, vai deixar pra lá. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você que ainda não nos conhece, segue aí a gente nas redes sociais. Dá uma moral pra crescer. Porque eu não compro seguidores. Tem gente que compra. Você vai lá, vem não sei quantos mil seguidores. Mas não adianta falar que é comprado. Segue. Cresceu muito rápido, filhão. É comprado. Eu estou na maior briga com o Instagram, porque eles ficam me podando. 500 começa a seguir, 600 deixa de seguir. 100 começa a seguir, 120 deixa de seguir. Não consigo falar com o Instagram. Já mandei várias mensagens. Se você souber uma maneira de falar com o Instagram, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, fique com esse vídeo. Não vai passar, né? Tchau. Tchau. É, depois eu vou passar os vídeos aí. Nossa, você não deixa eu falar, eu não entendo nada que você fala. Eu fico todo confuso. Um abraço, fui.